Boa galera, aqui é o Tico Falentro, dessa vez para o vídeo com vocês, muito divertido de caça Pokémon! Essa série que vocês amaram pra caramba, tivemos muitas views e muito like e muito comentário de vocês falando sobre várias coisas, inclusive teve um comentário dengoso falando que esse ginásio aqui, ele já existia no Pokémon, eu acho que eu tava enganado, ou eu não tinha visto mesmo, não sei. É, não tem problema nenhum ficar enganado, mas olha só, Nito, você tá vendo ele ali em cima? O que? O mestre? Ele tá ali em cima? Ui, eu tô vendo as costas dele aqui, a bundinha dele. É, ele parece ser bom, hein? Aham, e bem, dengoso, olha só, eu pedi pra você dar uma minerada e eu espero que você tenha dado minerada, né? Você minerou, né, dengoso? Eu sou tão bom amigo, mano, mas sou tão bom amigo que olha o que eu fiz pra você. O que você fez? Renovado, renovado, fiz aqui, ó, peraí, eu vou jogar isso aqui no lixo, jogar essas coisas aqui ruins no lixo, peraí. Não, joga no lixo, olha só que eu pei, ó, que eu pei. O que você fez? É, cadê ele? Coloca, taca ele por aqui, ó. Não pode tacar no patinho. Aqui, ó, pronto. Ah, seu pô, também deu um pau upado aqui, ó, nível 9 também, o frock. Você não me falou que você tinha upado. É, não falei pra você porque eu não queria que você soubesse. Mas, dengoso, muita gente falou que o meu frock, ele é shiny. E agora que eu percebi, realmente, ele soltou uns brilhinhos aqui, então significa que ele é shiny, ou seja, ele vai ficar muito lindo quando crescer. Me falaram que ele ia ficar preto, e ele ia ficar lindo demais, ia ficar poderoso, entendeu? Ia ficar bonito. E vai ficar chique. Uhum. E bem, gente, olha só, já vou pedir pra você deixar seu like aí, que é muito importante. Caso você goste de Pixelmon, se inscreva no canal também, ativa o sininho, que é muito importante, pra você receber mais vídeos de Pokémon. E também mais vídeos, é, outras outras séries, que também é muito legal, porque tem vários participantes, tem o Gui, tem o dengoso, tem várias pessoas participando das séries. E bem, dengoso, olha só, é, você pode entregar os ferros que você pegou, e também você disse que ia pegar umas coisas pra fazer pokebola, não ia? Então, olha só, eu tenho uns ferrinhos aqui, ó, toma aqui, eu tô com isso aqui, e eu tenho isso daqui também, que faz pokebola. Eu tenho essa Anvil, e eu tenho também uns apricornes, você vai precisar dos apricornes? Ah, bem, passo por as apricornes aqui, que eu vou te ensinar como é que faz a plantação bonitona, vem cá. Ah, tá, beleza, então, toma essas aí, são as apricornes que eu tenho. Uhum, você tem pedra, dengoso? Qualquer coisa você pega, o que você fez? Eu não sei, deixa eu pegar pedra, porque eu não, realmente, eu não lembro onde que tá minhas pedras, deve ter jogado tudo fora, né? Tá bom, então, eu vou colocar aqui, então, as apricornes, porque é bem simples, dengoso, só você colocar elas no chão com seu botão direito, Pou, 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 e aqui também, prontinho, olha só, ficou nessa posição aqui, ó, já nasceu já um fiapinho aqui. Nossa, rápido, hein? É rápido, olha só, dengoso, faz o seguinte, ó, eu vou deixar esse trabalho pra você, hein? Pega e faz uma fornalha e coloca a pedra pra esquentar, pra fazer botão, quem vai precisar de botão pra fazer a nossa belíssima e bonitona, as pokebolas, pra capturar vários pokémons, tudo bem? Aham, tudo bem, só que eu acho que esse cara do centro do pokémon não vai ficar um pouquinho bravo, não, né, se eu pegar um pouco da madeira dele, né? Eu acho que não, olha a cara dele, tá, tá, tá. Ai, nitro. O que que foi? Você, você também, você, meu Deus do céu, você também fez uma, mas também, olha só, a gente vai precisar colocar esse anvil no chão aqui, ó, dengoso, assim, ó, e a gente vai precisar fazer um martelinho, porque o martelo, ele basicamente serve pra gente bater as pokebolas e deixar elas certinho pra gente fazer elas, bem, olha só. Hum, entendi, que ótimo, hein, nitro, olha só, e agora, eu vou falar pra você, eu quero fazer sabe o que também? O que que você quer fazer, dengoso? Eu vou precisar, a gente vai precisar fazer isso daqui, só que a gente vai precisar ter uma casa e a gente vai precisar avançar, né, isso daqui, ó, tá vendo? Ah, você tá falando esse treco aqui, mas não pega isso aí não, porque senão é perigoso bugar. Inclusive, a minha, a minha, o meu negócio mudou a bugada aqui minha, viu, de vez em quando ela dá uma sumida, ela vira, ela vira. É, tem um baú aqui também que tá sumindo. Baú? Esse baú aqui, ó. É mesmo, será que essa parte do centro do pokémon tá bugada? Hum, é, é, pode até ser, tá bugando mesmo, hein, tá bugando. É verdade, eu não sei porquê, mas tudo bem. Olha só, é porque também, é, além do mais, esse mod aqui, ele tá meio que em beta ainda, ele não tá, não é, tipo, Pixelmon mesmo. Então, é óbvio que vai ter alguns bugs, mas com o tempo provavelmente vai ser arrumado e vai ficar bem bonitão, vai ficar bem melhor até que o Pixelmon, porque tem vários outros pokémons aqui que são bem mais legais que lá no Pixelmon. Que no caso tem o Giratina, tem várias coisas muito bonitonas, muitos pokémons legais que vocês adoram. Então, é, é só você se inscrever no canal, que você vai ver esses pokémons bonitão, certo? E, ah, peraí, vou colocar aqui e fazer essa parte da pokébola agora, porque daqui a pouco, Nengoso, a gente vai poder já fazer a nossa pokébola e, finalmente, capturar os nossos poderosos pokémons. E, amanhã, Nengoso, eu tenho uma proposta pra você, pode ser? Pode ser, pode ser, pode ser? Então, olha só, é, vamos fazer o seguinte, eu tava pensando em a gente apostar alguma coisa, eu não sei o que, eu vou falar pro pessoal deixar aí no comentário alguma coisa pra gente apostar, porque... Um tweet. É, é, ah, ia ser legal um tweet, ia ser legal alguma coisa do tipo, podia ser lá, tipo, um favor. Bem, se o pessoal não dá uma ideia boa, a gente pode fazer só, tipo, um favor, tá ligado, futuro, mas deixa aí no comentário o que é muito importante, fala o que a gente pode apostar, que ia ser bem legal e bem engraçado, porque eu e Nengoso, a gente vai fazer uma batalha amanhã, né, Nengoso, pra gente... Sim, a gente vai fazer uma batalha demais e eu, com certeza, vou ganhar, né? Coitadinho, o meu froke é bem mais forte, além de ele ser shiny, ele é bem forte demais. Nitro, eu tive uma ideia. Qual que é a sua ideia? Pode falar. Ó, antes, esse episódio não é da batalha, mas quem acha que eu vou vencer comenta dois e quem acha que o Nitro vai vencer comenta um, beleza? Eu acho que é uma boa ideia, você não acha? Uhum, então pode ser isso aí mesmo, Nengoso, ó, lembrando, pessoal... Oi, Nitro, eu já fiz o botão, Nitro. Ah, tá, é que é muito botão, Nengoso, eu achei que você não tinha feito tudo, eu falei, hum, será que o Nengoso não fez tudo? Não, relaxa que eu fiz, relaxa que eu fiz. Então, olha só, Nengoso, você tem que botar a base embaixo, você tem que colocar o botãozão aqui, o bonitão no meio, e a parte da pokebola em cima, e finalmente sai a sua linda pokebola. Aí eu vou fazer bastante aqui, porque pelo menos tem que ter um pouco, né, porque senão vai que eu não consigo capturar meu pokémon. Então, vai, eu tenho seis pokebolas aqui, Nengoso, faz o seguinte, toma aqui duas pra você. Duas? Você acha que eu vou conseguir capturar um pokémon com duas pokebolas? Então, a gente vai tentar pelo menos, né, Nengoso? É, 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 obrigado, Nito, muito obrigado. A certeza, então, não é tão certo assim que vai conseguir, mas tentar a gente vai pelo menos, então, vamos lá. Beleza, mas a gente tem que encontrar um pokémon bom, você não acha? É, mas não pode ser tão bom assim, porque essa pokebola aqui, ela não é tão boa quanto uma Ultra Ball, Master Ball, essas coisas, Nengoso, entendeu? Eu acho esse pokémon aqui tão bonitinho. Ah, é a Patiriço, se eu não me engano. Não, Patiriço é aquele, é aquele rato meio branco e azul, sabe? Mas esse daqui eu não, eu não lembro o nome desse. Eu também, é Skitty, é Skitty. Skitty, é verdade, então, acho ele muito bonitinho, só que eu acho que ele tá muito forte, né? Uhum, tá muito forte no nosso nível, Nengoso, a gente é muito fraco ainda. Ele não quer deixar meu pokémon sair, deixa ele sair! Ah, não, ele não quer matar meu pokémon. Eu vou tacar um pokémon nele, vou tacar um pokémon nele. Não, não acredito nisso. Eu vou tentar, né? Ele não quer deixar eu sair dele. Ah, ele quebrou minha pokebola. Ele não quer ser capturado, mas não quer deixar eu sair também. Cara chato. Tem que conseguir, ele não tá batendo em... Agora tá batendo em mim. Mas se pá, eu consigo derrotar ele. Calma, se isso acontecer eu vou ficar bem triste. Porque ele é muito ruim. Calma. Meu Deus, tadinho. Vamos, deixa eu ver o que eu posso tacar. Eu posso tacar Pound? Eu vou tacar, eu vou tacar Bambam. Beleza. Olha só, tá tirando um dono legal, Dengoso. Vamos tacar Pound. Nossa, da hora, da hora mesmo, hein? Ai, matou meu pokémon. Matou seu pokémon? Volta lá, Nitro, volta lá. E olha só, eu vou falar uma coisa pra você. Sabia que se você chegar perto de mim e clicar L, você pode ver minha luta? Ah, tá, isso daí eu sei. Eu vou mostrar pro pessoal. Fica na batalha aí, Dengoso, que eu vou mostrar pro pessoal. Beleza, olha só, eu vou vir aqui e eu vou pegar um pokémon pra eu tentar batalhar. Eu ainda não sei qual pokémon eu posso pegar, mas, sei lá, deixa eu encontrar um aqui. Deixa eu encontrar o primeiro. É, tem um gato nível 49, então não vai ser esse aqui não. Não vai ser esse não. Ele é um gato obesinho, ele comeu muita batatinha, eu acho. Esse aí é dos seus, né, Nitro? Ele é meu amigo isso aí. Ai, ele é parceria de barriguinha. Então, tem um zubate ali, Nitro. Você quer captar um poço aqui? Meu Deus! Que que é isso aqui? Ah, mas acho que não adianta isso aqui não. Ele é muito... É um lacazã... É um mega lacazã, ele não é... Mega lacazã, exatamente. Ele é muito doido, ele comprou umas 40 colheres, é isso mesmo? Ele comprou colher muito lá na rodinha que compra a colher. E ele, sabe, ele agora vai comer de tudo. Ele é dos seus. É mesmo, pelo amor de Deus. Aqui só tem pokémon dos meus que gostam de comida, não é possível. É, esse daqui, ó. Esse daqui, por exemplo, ele é a sua carinha. Minha carinha? Por quê? Eu já ouviu a carinha desse bichinho? Ah, ok. Ele é bonitinho, gostei dele. Então, ele é a sua carinha. Eu vou dar um pound nele. Ai, droga. Meu Deus, olha esse pokémon que tá aqui. O que que foi? Meu... Ah... Calma, qual que você tá falando? É um que... Ah, uma mãozinha, uma fantazinha. Tem vários pokémons aqui. Nitro, ganha logo desse daí. Ah, eu matei ele. O que que foi? Tá, olha só. A gente tem vários pokémons aqui, olha. A gente tem esse daqui que eu acho muito da hora, que eu não lembro o nome, mas ele é do Black and White. Ele é o Dark... Ah, eu esqueci também o nome dele. Mas se o pessoal souber, ele fala no comentário que é muito importante pra gente saber também. Que eu também esqueci. O que que é que ele deu, um Brutamote? É um Mega Amparos. É mesmo, bicho, é enorme. Meu Deus, muito bonito também, hein? Isso aqui não tinha no pokémon normal, olha isso. No Pixelmon, quer dizer. O que que foi? Ah, uma plantinha essa daí, Dengoso. Era uma plantinha. Ah, uma Chateberry. Sim, a gente tem que encontrar um pokémon legal. Eu adoro que eu não tô encontrando quase nenhum, que é demais. O que que foi? Pega um Hatchkate. Ó, eu tô batalhando com um Hatchkate aqui, só que claro que eu não vou capturar um Hatchkate, né? Se eu clicar L aqui no Dengoso... Calma. Ai, peraí, peraí, Dengoso. Peraí que aconteceu um negócio aqui imprevisto. Então, Nitro, você vai querer mesmo? O que? Não, é que... Alguém perdeu, sabe? Você perdeu? Ah, Dengoso. Foi sem querer. Eu vou tentar capturar essa corujinha então. Eu acho que ela deve ser um pouquinho forte quando ela evoluir. E também vai ser legal porque eu vou poder voar, né? Eu conheço essa coruja. É o Hatchkate. Hatchkate, ela... Nossa, ela vira um dos pokémons mais fortes. Ela é muito boa. Vale muito a pena capturar ela. Tá bom, vai. Captura. Captura. Ela quebrou... Ela deixou um pokémon com sono. Meu Deus do céu. É, nossa, ela é muito forte. Ela vai tirar sono. Aí depois ela tem ataque... Tipo, o ataque do... Qual o nome? Starraptor. Que aí é a folha dos pássaros, eu acho. Nossa, mano. Tem muito ataque bom. Muito ataque bom. Eu tenho que esperar o pokémon acordar agora porque ela deu o sonífero pra ele, parece. Tá dormindo? Sonífero. Então, o negócio vai ser o seguinte. A gente tem um treinador aqui. Movie Tutor. Eu tenho só um pokémon, olha só. Se ele não vir, não vem. Ah, não vem mais. Então. Olha só, olha só. Que que foi? Vem cá, vem cá. Eu tô indo, tô indo. Infelizmente eu não consigo capturar esse pokémon. Que que foi? Eu vou tentar correr aqui, mas olha só, esse Movie Tutor. Ah, ele dá poder para os pokémons. Sim, ele ensina. Ô, Danilo, você pode dar só o pokébola pra mim? Eu queria capturar aquele pokémon ali. É, tá bom, não tem problema nenhum, hein. Toma aí. Não, obrigada. Porque, se não, é porque depois eu te faço mais pokébola, não é preocupar não. Ali o Hot Hot. Que que foi? Vem cá. Você vai pirar. Você vai pirar. Você vai pirar. Você não tá entendendo. Você vai pirar. Tem um Mewtwo aqui. Tem um Mewtwo aqui. Você tá de brincadeira. Eu não tô zoando. Vai. Calma, eu tô tentando chegar. Caraca, ele deu um chutão. Meu Deus. Gente. Luciano. Um, um, meu Deus do céu. Olha o chutão que ele deu, você viu? Não, cara. Cara, olha o chutão que a gente deu. Se ele dá um chutão na minha cara, eu vou voar longe. Olha. Mano, claro que não tem como a gente ganhar desse boss, né. Mas... Não tem jeito nenhum. Eu acho melhor você nem tentar votar com ele, porque não vai dar certo. Então, eu vou tentar capturar o meu Hot Hot, que eu acho que vai dar bem mais certo que isso. Ah, meu Hot Hot sumiu. Tem um Jigglypuff aqui. Jigglypuff? É. Cadê? Ele é bonito. Para de cantar, pelo amor de Deus. É, eu canto muito bem, né, a música do Jigglypuff. Não, eu acho que ele é bem melhor que você, Denguzo. É, claro que ele é muito melhor do que eu, né. Hum, eu tenho que pensar num pokémon legal, porque o meu pokémon ainda ele não é o que eu queria. Hum. Não, eu já sei qual eu quero. Qual que você quer? Eu tenho um dos meus pássaros preferidos aqui. Olha só. Pássaro favorito? É um calopsita? É, não é uma calopsita, mas sabe aquele pássaro de Hoenn? C é o PJ? Não, o de Hoenn. Hoenn, não sei, qual que é? O de Hoenn, eu não lembro o nome dele muito bem. Staravia? Qual é? Staravia? Não. Starry? Starry é de... Eu não sei. Eu não sei então, tem muito nome. Deixa eu ver. Eu não lembro muito bem qual era o nome desse daí, só que olha só, é porque é muito complicado, né. São mais de mil pokémon aqui nesse mundo. Então, eu acho que é ele. Eu vou tentar capturar ele. Vem cá, calma aí, ó. Deixa eu só batalhar com esse Arbok aqui. Eu vou fazer o seguinte, Dengoso. É, tenta batalhar contra ele aí. Enquanto nisso, eu vou tentar procurar um... um... um Pikachu. Não, achei aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Esse daqui. Quem foi? Tá vendo ele ali? Ah, eu sei qual que é. Teilo, Teilo, Teilo. Você tá batalhando contra ele? Tô batalhando contra ele. Eu não sei qual ataque eu dou contra ele, mas eu vou tentar. Mas você não tem pokebola, Dengoso? Ou tem? Ah, é verdade. Eu não tenho pokebola. Ih, lascou. É, eu esqueci desse detalhe, hein. Eu esqueci desse detalhe, eu achei... Ih, agora já era. Ele vai morrer. Morreu! Não, eu vou... Não, eu acabei matando. Não tem problema, mas eu ainda vou capturar um Taylor, hein. Então tá, eu confio em você, Dengoso. Mas eu vou fazer o seguinte, Dengoso. Olha só, eu vou dar um corte aqui, gente, e quando eu encontrar um Pikachu, eu volto aqui, porque é o Pokémon que eu quero tentar encontrar. Mas é um pouquinho difícil, mas é um pouquinho difícil, mas tudo bem, né. Então, eu já volto. Oi, gente, parece que o Dengoso falou que encontrou um Pikachu aqui. É... Cadê o Pikachu, Dengoso? Vem cá. Vem cá, ó. O detalhe é o seguinte, ele é bem pequeno, mas você sabe que tamanho não é documento, né. Então, é isso daí. É, ele é meio pequenininho, mas tudo bem. Eu acho que vai ser bom pro meu time. Vamos dar um pau de nele aqui e ver se dá dano. Ai, deu, 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 mais ou menos. Tá, ai, ai. Eu acho que vou ter que tacar a Pokébola nele. Vou tacar a Pokébola. É ruim. Captura, captura, captura. Vai capturar. Captura. Ai, ele quebrou minha Pokébola. Ele quebrou a Pokébola, beleza, mas não tem problema. É, eu fiz mais algumas, Dengoso. Preocupa não, rapaz. Ó, vou tacar seis Pokébolas nele. Se ele não vir, ele é poderoso. Ai. Filha da mãe. Ele me matou. Não, relaxa que ele ainda tá aqui. A gente consegue capturar ele. É, você pode me dar as... Não. Ai. Ai, não. Ih, lascou. Lascou, mas não captura ele agora. Eu vou... Não, Nitro, Nitro, Nitro. Se você me der as Pokébolas, eu posso capturar com ele e depois eu te troco o Pokémon. É verdade. Pode ser, pode ser. Realmente, realmente. Me dá aqui, me dá aqui as Pokébolas. Me dá a Pokébola. Tá, tá, uma Pokébola, tá, uma Pokébola. Não, agora a gente vai conseguir. Eu tenho duas Pokébolas, eu tenho que derrotar esse Pikachu. Não derrota ele, pelo amor de Deus. Ah, verdade. Eu não tenho que derrotar. Eu tenho que simplesmente... Capturar ele. Capturar ele. Ai, ele deu o Thunder Shock em você, Dengoso. Não, relaxa que choque do Trovão não vai... Ai, ai, beleza. Pode atacar. Pode atacar a Pokébola. Eu vou atacar, bag, Pokébola. Vou atacar uma Pokébola. Vai, vai. Vai dar certo. Agora ele vai ceder. Agora ele vai ceder. Vai, vai ceder. Eu tenho certeza, Dengoso. Eu tenho certeza. Ah, mais uma, Dengoso. Mais uma. Meu Deus, eu só tenho mais uma. Então vai. Só tenho mais uma. Meu Deus. Dengoso. Por favor. Vai, vai. Por favor. Vai, vai. Por favor. Fica. Fica. Ficou. Meu Deus. Aê. Dengoso, taca ele no chão, amigo. Taca ele no chão. Meu Deus, eu não tô acreditando. Como é que você seleciona o outro? Eu não sei selecionar. Tá, toma aqui. Meu Deus. Ai, caramba. Ai, meu Pikachu. Ele é nível 12, mas não se preocupe porque eu vou querer o pai, não vou deixar ele poderoso e não acredito na última Pokébola, a nossa última esperança. Capturamos o Pikachu. A última Pokébola, ele tava com o Burnie e ele ia morrer. Meu Deus do céu. Que sorte. Agora a gente tem que encontrar essa máquina, né, pra gente poder, ou a gente tem que fazer a máquina pra eu poder tirar esse Pikachu, né? Sim, a gente tem que fazer ela e aí você vai poder trocar comigo. Eu vou ter o Pikachu. Eu amo ele. É o Dengoso. Esse daí é outro, sabia, né? Não, não, não. Esse aqui é outro. Esse aqui não é o Taylor. Esse aqui é o Starling. Só que eu gosto também dele porque ele vira o Starraptor. O Starraptor ali é super... Ele é poderoso. Gente, olha só. Caso você tenha gostado desse vídeo, já sabe, deixa aí o seu beijo no like, compartilha para os seus amigos. Um grande abraço. Valeu. Falou. Tchau. Mostra o Pikachu, Dengoso. É, eu tô tentando. Ai, ali, ali. Tchau. 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 Tchau.